Meu nome é Davidson, tenho 23 anos, sou barbeiro na COD Barbershop em Porto Alegre. Eu acompanhei o desenvolvimento do Serum Facial Antidade da COD e estava muito curioso para experimentar. Eu tinha receio do Serum, pois tenho a pele oleosa. E o resultado me surpreendeu. Além de ter me dado a sensação instantânea da pele mais firme, o toque seco melhorou muito a minha oleosidade. Estou usando para prevenir linhas de expressão e estou gostando muito da experiência. COD, vocês acertaram de novo!